Nunca existe o fim, põe isso na sua cabeça, não existe fim. Você sempre pode chegar onde você quer por diversos caminhos. Não existe um caminho só, você pode chegar aos seus objetivos de várias formas diferentes. Foi o que eu fiz. Você tem que trazer a verdade do que você acredita pra fora, pras pessoas, porque a verdade vai convencer as pessoas de que o que você tá fazendo é forte. Não se compra o sucesso, não existe isso. Muitos moleques eu vejo aí que tem os pais com dinheiro e fazem coisas mirabolantes e não sei o que lá, tá pra... Não dá. Você tem que ter consistência, você tem que ter conteúdo naquilo que você faz. Construir uma história. Construir uma história.